O Universo Fantástico Em novembro de 1940, o Walt Disney realizou um feito revolucionário. Lançou o Fantasia, uma fusão de animação, música e apresentação teatral. Mais do que um filme, Fantasia foi um evento. Estreou em apenas 14 cinemas por causa do custo de instalação de um sistema de 90 alto-falantes desenvolvido pela Disney e a RSA, que dava a impressão do som estar vindo de várias direções. Tornou-se assim o primeiro filme a ser exibido com um som estereofônico. No Brasil, estreou só em dois cinemas do Rio de Janeiro. No início, era chamado de filme em concerto. O título final foi escolhido depois de um concurso com 250 funcionários do estúdio. Para a confecção de fantasia, foram usados mais de mil artistas e técnicos para apresentar mais de 500 personagens animados. A música é o personagem principal do filme e, para conduzi-la, contou com o maestro Leopold Stokowski, uma celebridade da época. Disney conheceu Stokowski em um restaurante em Hollywood e contou sobre o projeto. O maestro se encantou e pediu para participar, oferecendo seus serviços gratuitamente. O forte dos estúdios Disney sempre foi a personificação de animais e objetos inanimados. Para a coreografia de hipopótamos, avestruzes e jacarés, na sequência das danças das horas, foi contratado o balé rus de Monte Carlo, para a referência dos animadores. Já a cena que mostra a hipo, emergindo da fonte, a referência foi uma cena famosa de Vera Zorina, do filme Godwin Feliz. Fantasia também marca a mudança do desenho do Mickey Mouse. Ele ganhou sobrancelhas e pupilas pela primeira vez, em vez dos ovais negros que antes representavam seus olhos. Fantasia é um filme extremamente diferente de tudo o que a Disney já nos trouxe. Ele casa diferentes estilos, bastante variados em suas imagens, indo desde o fofo e adorável ao assustador. É o filme mais corajoso, original e artístico do Walt Disney Studios. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos!